Eu nasci em uma casa de direito. Por exemplo, meus pais eram serventuários de justiça na Paraíba. E nasci, me criei convivendo com o escrivão, com o juiz, com os promotores. E essa foi a minha visão, logo jovem, que me despertou na vocação pelo direito. Logo jovem, trabalhando no cartório de Olinda. Eu vinha sempre ao Tribunal de Justiça, ao Palácio de Justiça. E cada dia, cada vez que vinha aqui, me despertava aquele sonho que acalentava de ser juiz. E trabalhando em Olinda, já em 1982, 81, fiz concurso para juiz. Em 1982, fui nomeado e estou até hoje. É muito lisonjioso ser presidente e dirigir o poder judicial. Mas, por outro lado, a responsabilidade é maior. Você dirigir ou administrar, melhor dizendo, a questão material é fácil. Agora, administrar o ser humano não é fácil. Nesses 190 anos de existência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele deixou um legado. Esse tempo deixou um legado, um legado bom, um legado positivo. E o que se pretende, o que se almeja, o que se deseja, é que esse legado aumente com exemplos bons na distribuição da justiça. Eu acho que essa é a nossa missão, nossa missão de ontem, de hoje e de amanhã. É prestar justiça naqueles que precisam do poder judicial. Legenda Adriana Zanotto